Fala pessoal, tudo bem com vocês? HsR aqui. No vídeo de hoje vamos ver como solucionar todos os problemas de conexão no geral que tem no Valorant. Seja um ping alto, seja uma internet ruim, seja perda de pacote que faz com que tenha aquelas travadas no meio da partida e você acha que tem a ver com o seu FPS, com o seu computador, mas não. Na maioria dos casos, vamos dizer que 50% dos casos pode ser FPS, mas 50% também pode ser por causa da sua latência, da sua internet, tudo bem? Então no vídeo de hoje vamos ver como solucionar esse problema da internet para que assim você acabe com o ping alto, perda de pacote e as travadinhas. Beleza pessoal? Vamos lá para o vídeo. Primeira coisa pessoal, aqui no Windows vamos ver se vocês estão totalmente atualizados, certo? Então verificar se há atualizações, porque assim, muita coisa que vamos fazer agora é relacionada com tudo que o Windows pode passar para a gente, passar para o nosso provedor da internet através da conexão de rede com o nosso moodle. Então ele vai fazer a verificação se está totalmente atualizado, tudo bem? Então pessoal, após ele fazer a verificação, simplesmente caso não tenha nenhum que seja um opcional ou uma realmente prioritária, ele vai dizer que você está atualizado e vai dar o verdezinho aqui, beleza? Em seguida, ainda falando sobre o Windows, vocês vão analisar se vocês estão com o driver de rede atualizado. Geralmente todo mundo tem realtech, mas vocês podem fazer o seguinte, gerenciador de dispositivos. E ao abrir, pessoal, vocês vão aqui, adaptadoras de rede e vão abrir. Vão ver qual é a sua rede. Geralmente todo mundo assim que eu tenho conversado, que tem comentado nos vídeos, é o Realtech Game mesmo, essa daqui, certo? Então pegando esse mesmo nome aqui, vocês vão fechar agora e vão entrar no Google aqui do site da Realtech. Eu vou colocar na descrição do vídeo esse link aqui, tudo bem? Então nesse link, vocês podem baixar, caso vocês tenham o Windows 11, baixam esse. Se tiver o Windows 10, baixam esse aqui, que é a instalação automática. Então ele fica bem mais fácil. Você simplesmente baixa esse software aqui, ele que instalar, que ele vai fazer tudo automaticamente, tudo bem? É só fazer esses passos. Em seguida, agora falando realmente de rede, vamos digitar rede aqui no Windows, exibir conexão de rede, botão direito na sua rede. Assim, se você tiver mais de um aqui, escolha um 100 para que você realmente está conectado. Ele vai ter um símbolozinho aqui de conectado, tudo bem? Às vezes alguns computadores podem ter mais de uma rede criada, certo? Propriedades. E ao abrir, pessoal, vocês vão clicar em configurar. Aqui na parte de configurar, vocês vão na aba de avançado, tudo bem? E aqui, vocês podem ver, ó, energia eficiente e ethernet. Vão decorando esses nomes, mas eu vou colocar aqui também na tela, tudo bem? Energia eficiente e ethernet, vocês vão colocar desativado. Ethernet Verde, vocês vão colocar também desativado. E por último, o Power Saving. Deixa eu ver onde ele está. Ah, acabei passando. Está aqui. Power Saving também desativado. Esses três podem colocar desativado, tudo bem? Você vai ter uma melhora significativa na sua conexão na hora de você baixar algum arquivo, tudo bem? Depois, pessoal, nessa parte aqui da Real Tech Gaming, você pode desativar o computador, desligar o dispositivo para a casa de economia de energia. Desativem isso aqui. Não é interessante de forma alguma para a gente que joga, tudo bem? Isso aqui pode ser um dos causadores dos spikes dentro dos jogos, tudo bem? Seja bem competitivo, você esteja anotando alguns spikes, a tela trava, mas você vê que o seu FPS está ok, a temperatura do seu processador está ok. Provavelmente pode ser conexão, tudo bem? Então, desative isso aqui. Pode dar ok. Ele vai fazer um check aqui. Simplesmente, ele vai, como se relogar a sua rede, vai passar informações para o seu modem e vai voltar à internet normalmente, tudo bem, pessoal? Em seguida, ainda aqui nessa tela, vamos fazer a parte DNS. Propriedades, protocolo IPv4, pode clicar duas vezes, tudo bem? Usar os seguintes endereços do servidor DNS. Eu vou botar agora aqui e na descrição do vídeo, dois tipos de DNS muito bons, muito utilizados pelo mundo inteiro, que são o do Google e a da Cloudfair. O do Google é 888888444. O da Cloudfair, eu vou colocar aqui também na tela e na descrição do vídeo. Ele é muito bom também, assim, dependendo do que você for fazer, um é melhor do que o outro. O Google é mais generalizado, ele é bom para navegação na internet, para baixar arquivos, para assistir streams e para jogos. O Cloudfair, ele é melhor para baixar arquivos, ele é muito bom em baixar arquivos. Mas eu aconselho a vocês utilizarem o do Google mesmo, tudo bem? Caso não gostarem e querem voltar, simplesmente podem botar o obter endereço de servidor DNS automaticamente. Simplesmente isso, tudo bem, pessoal? Podem dar OK aqui e fechar. Em seguida, pessoal, a gente vai abrir o Executar, certo? Windows, Executar e vão digitar exatamente isso aqui, vou colocar na tela, gpedit.msc. Deu OK, ele vai abrir essa tela aqui, certo? Pode aumentar, pode puxar aqui para o lado para poder ficar mais visível. Vocês vão clicar em modelos administrativos, vão abrir. Depois vão clicar em rede e aqui, agendador de pacote QoS, tudo bem? Clique em duas vezes nele e na parte de limitar a largura de banda reservável, vocês vão clicar também duas vezes, pessoal. Isso aqui, ele iria fazer uma reserva da banda específica para tal situação. Está desativado, realmente não seria interessante, mas vamos habilitar e em vez de deixar um limite de 80%, vamos colocar em zero. Em seguida, pessoal, vamos agora ver o maior causador de spikes em jogos. Os spikes que você está tendo de conexão, certo? Packet Burst, que são justamente a perda de pacote, qualquer perda de pacote generalizada ou spikes, provavelmente são ocasionados por isso que vamos ver agora. É o Windows Update Delivery. Configuração de entrega do Windows Update. Vocês vão abrir isso aqui, pessoal. Primeira coisa, vocês vão desativar totalmente. Pode desativar, é a melhor coisa que vocês vão fazer, tudo bem? Em seguida, vamos para opções avançadas. Em vez de ficar ativo a largura de banda absoluta, vamos colocar uma porcentagem. Só que em vez de botar a que ele prefere, a que o Windows prefere, que seria melhor para ele, mas digamos que mais limitado. É mais para usuários que não jogam, são usuários que apenas navegam na internet. Mas para a gente que joga, é muito interessante que você deixe selecionada a porcentagem de largura de banda média e deixe em 5% nesses dois casos aqui. Todo esse limite, deixar o mínimo que pode ser, certo? Em seguida, pode configurar a configuração de upload, pode deixar também em 5%. Beleza, pessoal? Feitas essas configurações aqui, pode fechar. E agora, pessoal, vamos ver toda a limpeza do cache da conexão. A conexão entre você, local físico, seu computador, com o seu provedor na internet. Dessa forma, você vai deixar muito mais ágil, vai deixar tudo limpo e vai deixar mais rápido a conexão. Por exemplo, para carregar um site, para baixar um arquivo, ou simplesmente para ter um buffer de streaming mais rápido. Inclusive, vai afetar na sua latência nos jogos. Não vai afetar na parte do spike. Spike são outros pontos que já vimos aqui, mas vai afetar muito na sua latência. Digamos que você tenha uma internet muito boa, que deveria pegar 20 de latência, 15 a 20 de latência, mas está pegando 30. Nesse caso, com isso que vamos fazer agora, o Flush DNS, com todos os seus passos, vai lhe ajudar bastante, tudo bem? No vídeo anterior, eu mostrei como limpar o cache geral do Windows para deixar o PC mais rápido e liberar espaço no seu HD ou SSD. E passei uma dica, sim, do Flush DNS para limpar a conexão. Mas, no caso de hoje, eu vou mostrar todos os passos, completo, para que você tenha uma internet mais limpa, mais rápida, tudo bem? Vamos lá para os passos. Primeira coisa, vocês vão abrir o CMD, só que como administrador. Então, podem clicar aqui, executar como administrador. Ao abrir, pessoal, vocês vão, vou pegar a minha colinha aqui, ao abrir, vocês podem pegar o IPConfig Flush DNS, pode dar o Enter nele. Em seguida, IPConfig Registrar DNS, ele vai fazer toda a configuração do IP, vai refazer a configuração do IP no seu Windows, tudo bem? Depois, vamos soltar essa conexão, tudo bem? Assim que sair, vamos agora renovar a sua conexão. Um Renew. Isso aqui pode demorar um pouquinho, tudo bem? Vai depender muito do seu computador e da sua conexão. Em seguida, por último, vocês viram que foi bem rápido e simples, o NET1 em SOC Reset. Pode dar isso aqui e, ao terminar, dei Exit para fechar o CMD e pode reiniciar o seu computador e o seu modem, tudo bem? Eu aconselho bastante que, na verdade, em vez de reiniciar o seu modem e o seu computador, desligue por um minuto o seu modem, desligue o seu computador também por um minuto para ele resetar o cache também da BIOS, tudo bem? Então, assim, a parte do modem, desligue ele e tire o fio rosqueado, tudo bem? Tire o fio da energia e o fio rosqueado. Tire os dois, esperem um minuto, recoloquem, ligue o PC e esperem que a conexão volte limpa, rápida, com carregamento de Buffer Distorting muito mais rápido, latência nos jogos muito melhor e sem spikes algum. Beleza, pessoal? Vai ficando por aqui esse vídeo de tutorial. É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que, realmente, vocês melhorem a sua conexão, acabem com aquele ping alto, o seu ping fique sempre baixo, a sua latência realmente diminua, acabe com os spikes e, realmente, a internet, no geral, melhore, tudo bem? Para, digamos, que você jogue enquanto vem stream ou então simplesmente você joga muito competitivamente e aquela diferença de ping faz uma diferença total, como todos nós sabemos, para que você melhore ainda mais sua gameplay no modo competitivo. Então, se você está com ping alto ou simplesmente tendo spikes de latência que sua tela trava e sua internet e seu ping sobe para 100, 200 e, do nada, volta para 50, 40, 20, dependendo de quanto for o seu ping normal, siga tudo o que eu passei aqui, que o seu ping tanto vai diminuir o base, o ping base, que, geralmente, é o ping normal que você tem, e, além disso, acabar com os spikes de latência. Beleza, pessoal? Siga exatamente tudo o que eu falei nesse vídeo aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, caso ainda não seja inscrito, se inscreve no canal que ajuda demais a crescer o canal e fique ligado nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até a próxima.